Esse vídeo aqui mesmo com o EF, é só acessar a TV Jango a pouco por pouco. Então vamos esperar que daqui a pouquinho já vai aparecer ali na curva e na Igreja Católica a nossa primeira instituição a desfilar em nossa comunidade que será o exército do Grupo Nacionalidade e Nova Esperança, a Semana de Livros do Mistério Madureira, Grupo Vez. Nosso amigo animador do Trau, Del Pachel, Daniel Sousa também, campeão de fitness, escola de capoeira Apro Nago, companhia de dança, artes, swing, ginásio, ator de Pedro Curtinho e o texto dos homens finalizando o primeiro pilotão. O segundo pilotão, contaremos na participação da escola Oralhães Alegres e Escorrinha, Vim Queimados. E o terceiro pilotão são as escolas de porte maior, que terá abertura com a escola Zepedac, em seguida a escola municipal Cicero Leite, escola municipal Antônio Marcelo Pinto Carvalheiras, escola estadual Bolívio Pinto, escola municipal Rúlio Alberto Câmara, escola de educação básica e profissional na São Batesco, escola estadual, matéria de dança, finalizando o desfile com a banda racial Machado de Assis. Essa é a nossa programação de hoje, o desfile cívico do Valentina Figueiredo. Cicero leite, participando do nosso desfile. Já gostamos da participação aqui do nosso ano de um prato, a decisão da Ponto de Pouco, para acessar os rios que serão atentados, e os rios do desfile cívico do Valentina. é um exército brasileiro abrindo o destino estímulo a mentira ganha as palmas da comunidade do Martina e a apresentação e a apresentação agora temos a participação do grupo a minoridade Nova Esperança e fica focalizado esse grupo é o grupo na maioridade onde tem mais atividades voltadas para o mundo eles se reúnem sempre às quintas-feiras às quatorze horas lá no centro de referência da final do dia Péx Caio são mulheres de vibra e grande é tempo de Nova Esperança é o grupo da minoridade Nova Esperança são as senhoras são as senhoras do partido 재�ic precário da comunidade de dança da comunidade de ginástico enfim são quatro as participações do Joaquim É o clube Nova Esperança, vamos saudar ao clube Nova Esperança, são vocadoras, são mulheres do principal do grupo Pizuá, vencer a frente com as cederas, vamos saudar as mulheres, que já contribuiu cada dia mais, em todo o campo de Nova Esperança, e da Física e da Saúde, a Humanidade Unida. Um abraço a todas, o seu lugar para cada um de vocês. Aplausos 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 F Correio Tentam vir a 30 países, e retornaram o melhor do mundo. Mas prova a 3090 notas, a 3090 notas. E o meu pé, que é o outro corpo, que é o nosso mal, que é o meu pé, que é o nosso mal, e o nosso mal Javela, o nosso mal, e o nosso mal, e a 3090 notas. E o seu caminhão, pelo cara, e o seu mal, e o seu mal. E o seu mal, e o meu amor, Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL